Já está no presídio do Roger, aqui na capital, Davi Ramos da Silva, ele é suspeito de esfaquear a mãe. Oh meu Deus do céu. Agora ele estava em insulto psicótico, né? O Oscar, que acabou de trazer a informação pra gente ao vivo, traz a história dessa matéria que ele fez mais cedo. Solta aí. PM foi acionada por volta de 5h30 da tarde para uma ocorrência relacionada à violência doméstica no bairro de Marcos Moura, em Santa Rita. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher de 45 anos que foi vítima de golpes de faca pelo próprio filho. O crime aconteceu dentro de casa. Quando a polícia chegou ao local, acionou o SAMU e saiu em diligências para localizar o homem que teria desferido os golpes. Trata-se do próprio filho, que foi encontrado algumas ruas mais adiante no próprio bairro. Ele foi preso. Ele tinha problema mental, tomou remédio, aí ele surtou, aí furou minha mãe com dois golpes de faca. Isso já tinha acontecido antes? Ele já tentou comigo, assim, já meter a foto no meu já. E eu me ligando. E nada da jeito, assim, ninguém interna, nem nada. E é complicado, só quem sabe é a família, né? A mulher foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital de trauma. Lógico que esse aí, segundo a informação que o Oscar traz, estava em surto psicótico. Mas filho agredindo mãe, filho matando pai, é o mundo no seu finalzinho, viu? Tá bem perto de se acabar. Ela recebeu alta, Steniel Tazena. Graças a Deus, né, Steniel? Recebeu alta. Tchau, tchau, tchau.